O senhor Bjarna, está hoje uma apresentação muito importante e intensiva do setor de Welsheim na EPI, onde a minha pessoa e o líder de partidos, a senhora Evelyn Wave Cruz, atender e nós adoramos muito atenção, muito bem, aqui no próprio projeto, que é o tema de bullying, conhecido como tentamento e afetamento. O nosso WAC é o conteúdo de qualidade do que a EPI oferece, onde tem 1.800 estudiantes trabalhando, e para esse setor de Welsheim, tem participação de mínimo de 300 estudiantes em 19 anos, nós podemos fazer um projeto profissional, com conteúdo, com variação, ou com diversidade, esse é o tópico de bullying. Nós usamos case studies, nós usamos filmação, nós trabalhamos conjuntamente com a Universidade de Urubos, os estudiantes, com conteúdo nisso aqui, e o que é resaltar, e aqui nós queremos mandar uma felicidade no setor de Welsheim na EPI, com trabalho intensivo e completo com a Universidade de Welsheim na EPI, com o que é resaltar, e aí nós buscam 6 escolas para fazer uma enquesta para o WAC, com o que é parte de bullying que está presente na escola em básico. Sabe essa pergunta central com a Universidade de Welsheim, e aí nós vamos fazer o resultado e a influência que nós temos, e agora nós vamos tentar, o que é que está atuando, como é que vai, adelante com ele, quem é que está a acercar, e também a Universidade de Urubos, os estudiantes, nós temos uma intervenção, uma coisa que ambas horas, e há horas também, para contribuir com isso aqui. O que é resaltado nesse dia aqui, é que o ministro de Enseiança, o ministro Arthur é só para abrir cinco minutos. Então, aqui, há a big heart, há muito dobro profundo, e agora nós estou aqui, e eu vou lembrar como maior nós o responsável, vou lembrar com o que possível, como o ministro da Educação aqui, não está doendo tempo para ver a conteúdo na escola. Então, é mais triste, porque é muito triste, porque é muito importante ao relative, A gente tem um instrumento que a gente pode usar como ministro para trazer um plano integral para a educação, para comparar com a preocupação do bullying com algo preocupante no mundo.